Amandinha, você desenhou o corpinho de Amandinha e o rostinho do Loquinha? Sim! Olha, gente! Legal, legal! E, gente, assim ficou a minha metadinha. Olha, metade Lokes e metade Amandinha. Gente! Olha! Olha, hoje nós vamos desenhar metadinha. Vai ser a metadinha do Lokes e metadinha da Amandinha. Vamos fazer a Amandinha? Vamos metadinha do Lokes e da Amandinha? Vamos fazer todo mundo metadinha do Lokes e metadinha da Amandinha? Vamos! Valendo! Tô indo! Eu vou ensinar pra vocês como faz a metadinha. Primeiro, eu vou desenhar a calça do Lokes. Porque eu vou fazer a calça do Lokes assim. Aí a perninha do Loquinho. Aí a outra perninha do Loquinho. Assim. Aí na parte de cima, eu vou fazer a Amandinha. Porque é metadinha. A Amandinha usa a roupinha verdinha. Não é que ela usa? Não é a Amandinha? Não é verdinha? Tinha! Verdinha! Aí a Amandinha, eu vou desenhar a sua cara também. Tá bom, Amandinha? A sua cara, tá bom? Tá bom! Tá bom! Aí a Amandinha, a sua roupinha tem um sapinho. Não tem, Amandinha? Não tem um sapinho? Tem! Tem um sapinho! Eu vou desenhar o olhinho do sapinho, tá, Amandinha? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom! Aqui, ó. Um olhinho do sapinho. Outro olhinho do outro sapinho. Viu? Aí tem como pintar também. Amandinha, eu posso fazer um sapo feio? Um sapo feio? Não! Tem que ser sapo bonito! Bonito, Amandinha! Bonito! Sim, bonito! Vai estar no sapo da Amandinha. Tá bom! Vou fazer bonito! Tá bom, Amandinha? Bonito, tá bom? Tá bom, tá bom. Que bonito! Aí, Amandinha, eu tô fazendo a sua blusinha. Tá bom! Tá bom? E tá ficando bonito, viu, Amandinha? Tá ficando bonito, viu? Tá ficando bonito? Tá, depois eu vou te mostrar, tá bom, Amandinha? Tá bom, tá bom? Tá bom, quero ver! Você pode ver, tá, Amandinha? Pode ver que vai ficar bonito, tá bom, Amandinha? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom! Vou fazer no meio da Ló! Olha aí, eu vou ver, tá bonitinha. Tá bonitinha. Agora, Amandinha, eu vou fazer o seu bracinho. O seu bracinho. Bracinho? Tá bom! Aí, põe o bracinho da Amandinha. O outro bracinho da Amandinha. E a Amandinha tá ficando muito bonitinha, Amandinha! Bonito! É bonito, bonito! Aí, agora, gente, tem que desenhar o cabeção da Amandinha. Não é o cabeção dela, o cabeção? Sim! Aí tem o cabeção da Amandinha, assim. Aí tem o cabelinho dela. Aí, depois, eu vou terminar a calça do Ló, gente, porque é metadinha. Metadinha, né? Metadinha, metadinha. Aí tem que pôr um olhinho da Amandinha aqui, outro olhinho aqui. É, faz certinho, Amandinha. Amandinha, mas eu vou apagar o seu cabeção, porque eu fiz errado, tá bom? Ah, não! Eu vou arrumar! Tá bom! Aí, arrumei a cabeção da Amandinha. Aí, agora, Amandinha, eu vou fazer o seu olhinho, eu vou fazer o seu olhinho e a sua boquinha. Tá bom, Amandinha? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom! Um olhinho, dois olhinhos, a sobrancelha da Amandinha e a boquinha da Amandinha. Agora, eu vou pintar, pintar, Amandinha, pintar. Pode pintar? Pode? Pode, pode! Amandinha, e depois... Amandinha, tá ficando um pouquinho feio, tá bom? Ah, não! Deixar bonito! Tá bom, Amandinha, eu vou deixar bonito. Porque quando eu fizer o seu cabelo, Amandinha, aí vai ficar bonito, tá bom, tá bom, Amandinha? Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom! Aí, agora, eu tô pintando, gente. Vocês estão vendo eu pintando? Olha aqui, eu tô pintando. Pinta mais rápido! Vai, vai, vai! Não, eu pinto devagarinho. Agora, eu vou fazer, Amandinha, o seu tabelinho, o seu cabelinho. O meu tá muito estranho. Olha aqui, tá feio o seu, Niki? Tá feio o seu, tá feio, tá feio, tá feio, tá? O seu rosto ficou muito estranho, Laki, desculpa. Tá muito estranho. É pra fazer o bonito, gente. Eu não quero ficar feio, não. Aí, Amandinha, eu tô fazendo um cabelinho seu. E outro cabelinho seu também. Amandinha, eu acho que você vai achar bonito, meu bonito. Vai achar bonito? Tá bom. É, Amandinha, você vai achar bonito, meu bonito. Gente, vocês acharam bonito? Amandinha, eu acho que ficou um pouquinho feio, Amandinha. Ah, não. Ah, deixa bonito. Tá bom, Amandinha. Depois eu te mostro como ficou, tá bom, Amandinha? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom. Aí, agora eu vou terminar a calça do Lóquis. A calça do Lóquis. E o Lóquis tem a gravata vermelha. Não tem a gravata vermelha? Não tem? Aí, eu vou fazer a gravatinha vermelha que fica aqui, assim, ó. É a gravatinha vermelhinha do Lóquinha. Viu? Gravatinha vermelhinha. Que vem assim, gravatinha. Aí, tem o pezinho do Lóquinha também, o pezinho. Pezinho do Lóquinha. Branquinho. Aqui, branquinho. E, gente, assim ficou a minha metadinha. Olha, metade Lóquis e metade Amandinha. Ficou muito engraçado. Amandinha, eu acho que você não vai gostar do seu desenho. Não vou. Agora, a gente vai ver o desenho das outras pessoas. Um, dois, três e... Valendo! Eu quero ver quem fez mais bonito. Sofia, você desenhou a minha cara parecendo um bebezinho. Parece um bebê de fralda. Parece um bebezinho de fralda, Amandinha. Amandinha. Porra, Sofia. Não, tá lindo. Esse foi o desenho da Sofia, gente, da Sofia. Agora, vamos ver o desenho da Niki. Próximo! Niki. Próximo! Gostou, Lóquinha? A Niki desenhou a parte de baixo da Amandinha, misturada metadinha com a cabeça do Lóquinha. Não gostei, Niki, da minha cabeça. Se eu vejo isso de noite, eu fico com medo. Gostei não, Niki! Não gostei da minha cabeça, não. Mas tá bom, ficou legal, ficou legal. Agora, vamos ver o da Nath. A Nath desenhou o corpinho da Amandinha e o rostinho do Lóquinha. O meu é mais bonitinho, não é? É, um pouquinho mais bonitinho. É, sim! Agora, vamos ver a Amandinha. A Amandinha desenhou o corpinho de Amandinha e a cabecinha do Lóquinha. Parece a Lóquinha criança. Olha, gente! Amandinha, você desenhou o corpinho de Amandinha e o rostinho do Lóquinha? Sim! Legal, legal! E ficou igualzinho, né, gente? Corpinho da Amandinha. Corpinho da Amandinha. E o rostinho do Lóquinha. Amandinha, olha o meu desenho. Você quer ver o meu desenho? Quero! Quer ver, Amandinha? Ó, esse foi, gente, o desenho da Amandinha metadinha. Esse foi o desenho da Nath metadinha. Esse foi o desenho da Niki metadinha. Não, não fui eu. Esse foi o da Sofia metadinha. E esse foi o meu metadinha. Eu desenhei a calça do Lóquinha, a parte de cima da Amandinha. Você gostou, Amandinha, do seu? Ah, gostei! Gostou, Amandinha? Ficou bonitinho, né? Gostei! Viu, ficou bonitinho. E, gente, vocês, qual desenho vocês acharam mais bonito? Coloca nos comentários. Amandinha, eu só esqueci de colocar uma coisinha sua. O que? O cachorrinho chorinho. Aqui o cachorrinho. Ah, verdade! É! Esse é o do cachorro. O cachorrinho chorinho vem assim, né? Assim que a Amandinha segura ele. Não, assim, é assim. Que a Amandinha segura ele. Aí tem a carrocinha do cachorrinho chorinho. Tem a carrocinha? Não tem a carrocinha? Amandinha, deixa eu ver a carrocinha. Aqui! Aí tem a carrocinha. Aí tem as duas rodinhas. E aqui tem o cachorrinho chorinho, o cachorrinho chorinho. Aqui vou desenhar o cachorrinho chorinho. Muito lindo! Aí ele tem a orelhinha. Outra orelhinha. Agora virou a Amandinha! Aê! Aê! Super! Aê! 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 What I am trying to do Is that I love you Ooh, 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 ooh And all the things that you do Ooh, ooh, ooh Sounds like a fool Cause when you touch my hair The words goes away What I am trying to do Is that I love you Tchau!